Respirar, respirar, respirar. Já disseram que, para você que está nos acompanhando agora na web rádio Ludovicense, já disseram que respirar é fundamental. Por que respirar é fundamental? Quando você coloca oxigênio em áreas do corpo, o que é oxigênio? Oxigênio é vida. Por isso, muita gente durante a pandemia teve problema, porque as hemácias foram atacadas, as hemoglobinas, a hemoglobina faz o trabalho de levar o oxigênio de um lado e outro do corpo, para todos os lados do corpo, para ser mais realista. Já existem livros lá dos anos 60 que mostram clínicas trabalhando pacientes apenas com respiração. Pode parecer absurdo. Muita gente, inclusive, começou a passar mal, achando que estava com uma crise dessas crises respiratórias graves e tal. Na verdade, elas estavam vivendo apenas a ansiedade. O Boca da Noite de hoje está trabalhando essa coisa de acabar, de parar, reduzir a ansiedade por uma respiração boa. Escolhemos músicas diferentes para que você possa respirar à vontade. Continue, chega mais um bloco especial para que a gente possa respirar. Música 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 Amém. 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 Amém.